Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on no chain, my beloved Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui de Top Gear mano E bom rapaziada, hoje no Top Gear como vocês podem ver Nós estamos com duas máquinas aqui velho O famoso máquina mortífera do TJ Um Dodge Challenger RT70 E um Buick, Buick 1970 também galera Mano, olha só esse carro, um GSX Buick 1970 E o carrinho do TJ, máquina mortífera velho Hoje eu tô aqui com o mano Eric, mano salve aí Eric Salve aí guys E bom rapaziada, vamos começar o Top Gear Se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like pra muita lixinha mano Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito E passa aí no canal do Eric que vai tá aí na descrição E dá aquela moral lá, demorou? E bom rapaziada, hoje eu vou tá mostrando pra vocês Ô Eric, já abriu o capô de cada carro pra mim aí por favor Hoje eu vou tá mostrando pra vocês o carro do TJ Versus esse Buick GSX 70, demorou? Então é o seguinte galera, os dois mods eles estão perfeitamente lindos, certo? Tanto o interior quanto o motor deles, demorou? Olha o motor desse carro aqui velho, tá perfeito Comparado àquele Chevrolet SS do TJ, que eu fiz um Top Gear dele Vocês podem ver que o motor dele ó, ele não tá ultrapassando aqui ó Não tá invisível, não dá pra ver o chão Ou seja, tá perfeito, tá perfeito, perfeito, perfeito E aqui o máquina mortífera do TJ Pra quem ainda nunca viu o máquina mortífera do TJ Carro sensacional, o motor dele perfeito Então mano, tá insano Se você quiser baixar, os dois estão disponíveis no GTA 5 Mods pra baixar lá, certo? E é só passar no GTA 5 Mods e baixar Agora vamos ver o interior desse Buick GSX 70 galera Pra ver como que tá Pode, pode fechar Olha só, deixa eu dar uma voltinha ali Ó, o Buick RT 70 galera Buick RT 70 não, ó Buick GSX 1970 Tá com um velocímetro funcional, ó O motorzinho dele tá bacana, bacana, bacana Ele dá umas, dá uns driftsinho, um show também Mas mano, carro sensacional esse aqui velho Carro sensacional Deixa eu já deixar ele estacionado aqui Pra na hora da, pra na hora da largada Não ficar zoado, demorou? Ué, que já fecha esse aqui também? Deixa eu, deixa eu ir com o carro do TJ aqui Pra dar uma olhada nele Escuta o ronco desse carro aí, como é que tá brilhado? Olha o ronco galera Olha isso mano O carro do TJ tem um ronco insano velho E vamos dar uma voltinha nele aqui, ó Ele dá um, ele derrapa pra caramba velho É um carro insano mesmo Dá pra fazer uns negócios bem massa com ele E um velocímetro massa também ele tem Tem um velocímetro showzinho Funcional, não é aquele negócio estático Que muitos mods tem isso né Mas mano, carro sensacional também velho O ronco dele então, cara, sem comparação Esse aqui, se eu ver um carro desse na rua Com um ronco desse aqui Eu não sei o que que eu faço não meu parceiro Então galera, já vamos começar o Top Gear E se você não deixou o like até agora velho Já deixa o like só porque mano Olha os carros que estamos aqui hoje São duas máquinas velho Duas máquinas insanas aqui E já vamos começar Eu vou começar aqui com o carro do TJ Vou começar aqui com o carro do TJ Demorou Deixa eu já fazer uma alteração no tempo aqui Pra ficar mais bonito o jogo Deixa eu fazer aqui Certinho Deixa eu dar um clear coisa aqui né Beleza Então os dois carros estão Não estão modificados certo Estão padrão Então ou seja Os carros estão Mesma coisa Padrão de fábrica Demorou E lembrando que a velocidade Que nós teremos aqui galera É de acordo com o jogo tá Não é de acordo com a vida real Então não confundam isso Não quer dizer que esse Dodge Challenger Na vida real Vai ganhar daquele Buick E vice e versa Demorou Então só bora no já em Eric No já Tem lá de trás na melhor velocidade Não, aqui tá ótimo Aqui tá ótimo Pode ser No já demorou Pode ir, vai 1, 2, 3 Já Vamos ver Vamos ver Arrancada do Dodge Do Jorge Olha só mano Eu acho que não vai passar hein Não passa lá Não passa Na troca de marcha O Dodge Challenger Dá uma Dá uma avançada cabulosa Não passa Nem lascando Deixa eu já dar Nossa senhora Carro insano Vai curtir o carro Certo O carro do TJ É muito bom mesmo Já vamos Já vamos ali já Agora Eric Faz uma modificação aí Coloca Coloca Não Coloca 75 É pode fazer da Los Santos Custom Faz a modificação do Los Santos Custom Solo Santos Demorou Então o carro do Eric agora tá modificado E o meu não está galera Então já vamos ver Vamos dar aquela verificada pra ver como é que tá Demorou No já hein 1 2 3 E já Arrancada continua Arrancada vai mais igual agora Mas eu acho que é Não Não pega O desenvolvimento do Dodge Challenge é bem melhor velho O desenvolvimento dele tá Como? Cabuloso mano Cabuloso mesmo Olha só isso Não dá pra passar esse carro Ficou pra trás mano Olha Por isso que o TJ ganha todas as corridas lá Olha esse carro mano Sem comparação velho Sem comparação Já vamos então fazer o seguinte Agora Além da modificação da Los Santos Customs O Mano Eric vai tá colocando aí Power Boost 75 Beleza? Pra quem não acompanha o Top Gear Power Boost 75 é isso aqui Beleza? Vai deixar o carro bem mais rápido E aí a gente vai fazer uma comparação aí Com 75 mesmo a velocidade inicial do carro É Então Já vamos Já vamos fazer a contagem aí já Demorou Galera Se você ainda não deixou o like velho Meu Deus Que que você tá fazendo velho Deixa o like Se você ainda não for inscrito Piorou mano Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Demorado Que amanhã Tem vida de jovem no canal Certo? Hoje Nesse dia que tá saindo Esse Top Gear Já tem vida de jovem amanhã Beleza? Lembrando Que os vídeos estão Um dia Top Gear Um dia vida de jovem Um dia Top Gear Um dia vida de jovem E vai seguindo Até a gente ir trazendo mais séries E pode ser que saia mais de dois Top Gear Por dia Mano Vai de acordo com vocês Demorou Vamos bater a meta aí De duzentos likes Nesse Top Gear Quero ver geral bater a meta Demorou? Então Só bora Eric Na contagem hein Um Dois Três E já Ó Ó Agora a arrancada foi boa Foi boa O Buick O Buick O Buick saiu na frente O Dodge Challenger Batalhando pra chegar E o Buick já foi Já foi papai Foi igual um foguete Foi igual um foguetinho O bagulho Ó Isso é porque Ele tá com 75 vezes A velocidade Do carro original Certo Então Já tem aí A gente já pode ver Que o Buick Com a velocidade a mais Certo Ele já tem um bom rendimento aí Em relação ao Dodge Challenger Deixa eu adicionar aqui agora Vou tá adicionando As modificações da Luz Centros Customs É no Cosméticos Upgrades né Performance Performance É isso Beleza Ó Deu uma modificada aqui Agora o carro tá todo modificado E vou adicionar Dois de torque Pra gente ver Que que vai acontecer aí Não Nem vai ser dois Vai ser cinco Pra gente ver Uma comparação Pra gente ter uma comparação melhor né Então vamos lá Na contagem hein Um Dois Três E já Ó A arrancada do Dodge Challenger Foi boa Ó Os dois tão batalhando Um do lado do outro Ele desenvolveu mais Desenvolveu demais 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 As vezes pode ser por causa Do torque Ó Ó Se a pista fosse um pouquinho maior Mano O O Dodge Challenger passava Né Você acha? Eu acho que sim Eu acho que sim Se a pista fosse um pouquinho maior Galera Eu vou tá providenciando aí Algum mod pra gente Com uma pista grandona Pra gente ter um Um Uma maior verificação aí De velocidade Nos top gears Demorou? Agora Que que o Eric vai fazer Manos Ele vai pôr também torque Certo? Ele vai pôr cinco de torque Porém Eu vou pôr vinte e cinco de torque Então eu vou Torque, torque E o que que vai acontecer? Vamos lá Vou revisar as configurações aqui Que tá pra vocês O meu carro Ele tá modificado Com Los Santos Customs E vinte e cinco de torque E o do Eric Tá modificado com 75 de power boost Los Santos Customs E agora Cinco de torque Velho E agora Vamos ver O que que vai acontecer Vamos mais lá de trás Deixa eu ir Vamos mais lá de trás Pra ver O que que vai dar Velho Agora vai ser Uma baguncinha total Total Vamos vir daqui De encostar daqui Chega aí Chega aí Beleza? Então vamos Aham Então vamos lá galera Vamos ver O que que vai dar Já deixa eu cantar pneu Aqui também Um Dois Não Três E já Ó O carro tá indo O Buick avançou O Buick avançou E o Dodge tá batalhando Dodge tá batalhando Como é que vai girar meu carro? É O Ó O Dodge vai passar hein Nossa senhora Nossa senhora O Dodge passou Mas vamos fazer Vamos Vamos fazer uma volta agora Vamos Vamos voltar aqui Pra ver O que que vai dar Pra ver se Realmente o Dodge Batalhando ele consegue E vamos até o final agora hein Sem frear Vamos daqui Porque Às vezes dá grama ali Pode Influenciar um pouco Na desaceleração do carro Vamos lá Vamos lá então hein Um Dois Três E já Ó Agora deu uma arrancada boa O Buick vai passar Mas o Dodge tá batalhando Dodge tá batalhando Dodge tá batalhando Viado Ai Ai Se pá Ó Nossa Se não tivesse rodado Passaria Eric Certeza Certeza Velho Mano Mas vocês podem ver aí Que o Dodge Challenger É padrão Sem nenhuma modificação Mano Sem comparação Ele passa de boa Do 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 Buick Certo E o Buick já com algumas modificações a mais Consegue Ter um bom desempenho aí Demorou? Então rapaziada é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Não esquece de ativar o sininho das notificações E se inscrever Aí no canal Demorou? Não esquece de passar lá no canal do Eric Que também ajudou nesse vídeo É isso aí Um forte abraço E fiquem aí Com aquele Showcase Dos dois veículos aí Demorou? É nóis Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.